Olha, a Polícia Civil divulgou nomes e fotos de vários foragidos suspeitos de integrarem facção criminosa que age na região norte do estado. Olha, ó. O que é isso aí, velho? E o da... Essa ré aí é procurada. É? Ah, que isso. Olha. Quem mais? Esse bicho ré bem aí também, né? Olha ele aí, ó. Quatro. Essa mulher aí também. Olha ele aí. Também, de facção, é. Meu Deus do céu. Ih, é. Da minha família. Ai, são todos parentes. Ih, hein, rapaz. Olha. Cadê a outra? Tem mais? Ó, para a matéria aí de Tony Black. Olho de águia, voa alto, Pia. E a mostra. A Polícia Civil do Estado do Piauí não está para brincadeira. Provando assim, todos os dias, colocando por trás das grades, aqueles que estão aprontando e medrontando a sociedade de Piauí e esse. Vários integrantes da família Amaral tiveram suas fotos divulgadas. Eles são acusados de participações exatamente em uma facção, uma célula chamada Comando Vermelho. E atenção para a relação nominal dos integrantes. E para completar esta relação, nós temos aí a presença de Antônia Amaral de Souza. Agora, a polícia quer saber a participação de cada um no submundo do crime. Tony Black com as imagens de pessoas ligadas à facção Comando Vermelho, que a polícia divulga, portanto, imagens com exclusividade para a TV Antena Dash. Tchau. Tchau.